Olá apresados, o nome é Tuani Santos e hoje eu vou apresentar o trabalho desenvolvido do nosso grupo, que é intitulado Determinação de Naftaleno em Amostras de Sol. O Naftaleno é um hidrocarboneto policífico aromático, é constituente natural do alcatrão, é utilizado como intermediário na fabricação de plastificantes e é utilizado como repelente de traça. Para determinar Naftaleno em Amostras de Sol, o método de tração assistida por ultrassom apresenta diversas vantagens como baixo custo, facilidade de manuseio e rápida. Este trabalho tem como objetivo desenvolver e validar um método analítico para determinar a ação de Naftaleno em Amostras de Sol empregando a extração assistida por ultrassom seguida de formatografia líquida de alta eficiência acoplada ao detector de arranjos de dióxicos. As condições cromatográficas utilizadas foram volume de injeção de 10 microlitros, fluxo de 0,8 ml por minuto, composição da fase móvel acetonitrilável e temperatura da couvema a 30 graus. O procedimento experimental foi realizado a partir da adição de 2 gramas de solo mais 5 ml de acetonitrilável e 500 microlitros de padrão Naftaleno. Essa amostra foi agitada a 1 minuto por vórtex, depois foi enrolada em papel alumínio e deixada em repouso por 2 horas. Em seguida, foi levada para ultrassom por 10 minutos, sem prefugada por 10 minutos, retirada 2 ml de sobrenadante, que foi filtrada 6 vezes e seguiu para análise cromatográfica. Em relação à avaliação de métodos analíticos, os parâmetros avaliados foram linearidade, precisão, exatidão, limite de detecção e limite de quantificação. Para o procedimento de extração, foi avaliado o solvente de hidratol, então os solventes utilizados foram acetonitrilha e metanol. Como pode ser observado, a maior área do pico foi quando utilizou acetonitrilha, então este foi o solvente escolhido. Também foi avaliado o tempo de banho de ultrassom, que foi avaliado de 10 a 60 minutos. Como pode ser observado, a partir de 20 minutos começou a ter uma redução na área do pico e na futalene. Isso pode ter ocorrido em função da degradação do composto. A linearidade foi avaliada na validação dos métodos e o coeficiente de correlação linear foi igual a 0,997. Estando de acordo com a análise métrica, que determina que este valor deve ser de 0,99 igual ou superior a este valor. Também foram avaliados o limite de detecção e quantificação. O limite de quantificação foi de 30 e o limite de detecção de 30 e o limite de quantificação de 91 mg por g. Foram avaliados também a exatidão do método, que foi realizada a partir da porcentagem de recuperação. Como pode ser avaliado? Foram realizados em três concentrações e essas recuperações variaram de 101,4 a 107,8. De acordo com a avisa, esses valores devem estar entre 80 a 120%, ou seja, a exatidão está conforme o órgão regulamentador. A precisão também foi avaliada em função da repetibilidade e precisão intermediária expressa a partir do desvio padrão relativo. Foram analisados em três concentrações, 100,300 e 550. Como pode ser observado, nenhum dos valores da repetibilidade, onde foram realizadas várias análises durante o mesmo dia. A precisão intermediária foram realizadas várias análises em dias diferentes. Estão todas menores que 20%, como determina a avisa. Desta forma, conclui-se que a partir dos resultados, o método de extração por ultrassom para extrair naftalene a amostra de sol foi realizado de forma eficaz. O método apresenta vantagens em comparação com outros métodos convencionais devido ao rápido tempo de extração e ao fato de não ter etapa de limpeza neste trabalho. Referências Lui Guilherme Música Obrigado.